Música Então assim, aquela fotografia de vocês, pensem quando vocês vão continuar a fotografia, pensem, vocês vão contar a história daquela fotografia para mim. Quer dizer, quem quiser pode fazer isso, quem quiser pode fazer isso, quem não quiser, a partir da próxima semana, todo mundo que trouxer a piscina já estiver frequentando os cursos e alguém vai ganhar um caderno, aquele caderno. Algumas histórias a gente precisa dar opinião da gente também. Oi gente, aqui é a Carol Carvalho, eu sou da Cidadania 21 e eu vou perguntar para os meus amigos o que eles estão achando do nosso projeto. Oi, eu sou a Carol e eu já participei de todas as aulas do curso e eu estou achando muito educativo, é meu primeiro curso e eu estou achando muito bom para todos a gente, uma oportunidade muito boa. Eu sou na Laura de Menas e eu estou achando... Calma, não vou falar. Olá, meu nome é Eduardo Fernando, estou achando muito interessante o curso educativo, uma nova vida de ver como funciona o nosso mundo, a nossa floressa, a nossa natureza, nossos rios. Estou achando muito educativo. Prazer, meu nome é Lincoln, eu não fui ainda, mas hoje estou aqui e eu achei muito educativo, bem legal aqui. Estou gostando e pretendo ir na próxima quarta-feira. Estou aqui porque agora eu vou fazer parte, o Marcel, você vai me aceitar, hein? Cidadania 21, eu vou vestir a camisa aqui daqui a pouco porque eu vou fazer parte, vou estar junto com vocês para somar e para mim, eu me sinto a um lado de estar com essa galera bonita aí, né? Então, antes de tudo, vamos bater palma para o Cidadania 21 aí. Tem mais foto aí? Vamos ver o que tem agora. Esse aí, quem conhece esse aí? Sabe o nome dele ou não? O oficial do programa do Ratinho, do SBT, né? Esse daí eu chamo de jornal e rádio também. Tenha atenção porque vocês podem ir além, abrir portas grandes na vida... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto